Ela construiu uma família feliz, mas está sendo vítima de uma chantagem. Não te incomoda ter matado aquele pobre homem, não vai? Eu não matei ele. Agora vai ter que lutar com todas as forças contra o homem que quer destruir sua vida. Evidências do passado. Filme inédito. Este sábado, depois de Torre de Babel em Supercine. Domingo no Fantástico. Uma proposta para acabar com a seca do Nordeste. Um dos maiores problemas brasileiros. Um mega-projeto propõe desviar a água de rios do Sudeste e do Centro-Oeste para aumentar em 50% o volume do Rio São Francisco. A juventude eterna. Um velho sonho da humanidade parece estar cada vez mais perto desses americanos. Eles tomam mais de 100 pílulas por dia. Vivem servindo de cobaia para experiências duvidosas. E afirmam que vão viver pelo menos até os 100 anos. Domingo no Fantástico. Tchau! Tchau! Tchau!